Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço a atenção, cumprimentar a Guarda Nacional Republicana e a disponibilidade que teve para que está connosco neste contributo, agradecer a apresentação que aqui nos trouxe e colocar, bem como os contributos já diretamente naquilo que é a proposta de lei e que de alguma forma ajuda-nos nesta reflexão, e aproveitava para deixar algumas questões. Sr. Presidente, referiu aqui na sua apresentação que acompanhavam, na época 21 e 22, se apanhei bem, cerca de 30 mil espetáculos esportivos. Estes espetáculos incluem o quê? São 30 mil espetáculos ou são 30 mil eventos? Ou seja, todos estes 30 mil são mesmo espetáculos esportivos? E o que é que se inclui nestes espetáculos? Pareceram-me que seriam eventos, mas gerou-se-me esta dúvida. Percebemos que tem uma intervenção bastante alargada ao nível da segurança, de segurança, proteção e serviços, não é? A segurança da área, dos itinerários, da proteção das equipas, o controle das deslocações e, portanto, há toda aqui uma série de rotinas e de procedimentos que a GNR se encarrega e que me parece que se mantêm contemplados enquanto afectos às forças de segurança na proposta de lei que aqui está. O que suscita aqui uma questão que é este processo, estes processos normalmente funcionam em coordenação com outras forças de segurança e com os responsáveis da segurança dos promotores de espetáculos. E, portanto, aqui o que gostaria de ter o comentário é vantagens e desvantagens desta situação. Se acham que a PPL contempla de forma satisfatória esta articulação que se impõe, parece-me evidente a sua necessidade, mas aqui a questão é se o texto da proposta, efetivamente, contempla esta articulação de forma satisfatória e, tendo em conta, talvez um pouco até o histórico, mas, de alguma forma, se introduziram melhorias para o futuro. Fez referência que fizeram algumas propostas que não foram vertidas, talvez possa ser demasiado exaustivo concretizá-las, mas depois, se nos puderem conseguir fazer chegar a prescrito, ou se quiser desenvolver alguma, agradecemos desde já. No artigo 7º, o promotor do espetáculo desportivo aprova um regulamento interno em matéria de segurança, fez essa referência também, que devia estar vertido, presumo que os mecanismos dessa verificação, não é? Mas isso poderia, talvez, ser desenvolvido em regulamentação complementar. Acham que já devia ser mesmo, na proposta de lei, que já deveria ficar, ou não, esses mecanismos de verificação, eu presumo que sejam mecanismos de verificação do regulamento interno, que a PPL já refere como que tenha que ser submetido às forças de segurança para apreciação. No artigo 8º, é referida a Faculdade de Solicitar, pelas forças de segurança, ou pela Autoridade de Prevenção do Combate e Valência do Desporto, as gravações das imagens e de som captados pelos sistemas de videovigilância. No fundo, era ter aqui, penso que não coloca grande questão este artigo, mas é se funciona, se entendem ser suficiente, se convém fazer alguma referência à qualidade dessas mesmas imagens, se participam no processo dos mecanismos de captação dessas mesmas imagens, o que é que entendem sobre essa matéria. Relativamente às despesas do policiamento, deverem ser compartilhadas pelo promotor do espetáculo, não preciso se referir pelo promotor, se referir pelo organizador, mas mais pelo promotor do espetáculo, ou seja, todas essas despesas, as despesas, ou seja, aquilo que eu queria, seria interessante refletir aqui é, se há questões que são todas decorrentes do próprio espetáculo, e aí entrariam para um bolo geral, se há partes que são consideradas de segurança pública, não sei se pode ser, não quero referir à Polícia de Segurança Pública, mas a segurança do público e do espaço público, em que se isso não poderá gerar algum conflito entre o promotor, onde é que termina um, é uma fronteira difícil de definir, onde é que termina a competência de um, onde é que termina o outro. Já estou a terminar, Sr. Presidente, já estou a perceber que me está a fazer sinal. Fez aí uma referência que cada força deve ser responsável pela deslocação dos GOA na sua área de responsabilidade. Tem havido questões nesta matéria? Essas áreas de responsabilidade não estão definidas? Há necessidade de as definirem e de as colocarem? Parece-me que isto seria mais uma questão de articulação entre forças de segurança, e no âmbito até talvez da administração interna. Fez referência ao consumo de substâncias psicotróficas. Há uma referência à baixa do consumo do álcool, há uma referência ao consumo de álcool, inclusive há outros partidos que têm posições relativas ao consumo de álcool dentro dos estádios ou dos recintos desportivos. Gostaríamos de ter a vossa opinião sobre isso. O consumo de álcool, por exemplo, das bebidas de baixo setor alcoólico, se podem ser considerados elementos perturbadores nos aspectos relacionados com a violência a que esta PPL pretende dirigir-se e pretende combater. Ou seja, em que tipo de fronteira e que tipo de mobilidade... Senhor Tade, mesmo para concluir, já ultrapassou no goleiro do setempo. Podemos ter essa matéria. E ficava por aqui. Muito obrigado. Obrigado.